e fala galera beleza também para mais um vídeo do canal esse é o primeiro vídeo do ano né galera então nesse vídeo comparativo a gente vai trazer para vocês o pedido do ufile vai estar prestando um print para vocês aí na tela ele fez três pedidos desses três pedidos que ele fez dois a gente já tinha feito o vídeo no canal e já deixei o link para ele o vídeo que a gente vai trazer aqui que ele pediu esses três é o midi a7 pro versus o galaxy a 11 lembrando que a gente continua com aquele sistema de estar agora falando na altura a espessura e a largura dos aparelhos falando aqui de altura a gente tem 158.7 do midi e 161.4 do a 11 espessura a gente tem 8.5 do midi e 8 do a 11 largura a gente tem 74.9 do midi e 76.3 do galaxy a 11 beleza bom partindo aqui para o início do nosso vídeo vamos começar falando de rede ambos aparelhos têm suporte à rede 4g processador 2.0 gigahertz octa-core do a 7 pro e 1.8 gigahertz octa-core para o galaxy a 11 versão do android o midi chegou com o android 10 em breve deve receber o android 11 e o galaxy a 11 também chegou com o android 10 em breve deve receber o android 11 memória tem 64 gigas para o midi e 64 gigas para o a 11 tela de 6.3 polegadas para o midi e 6.4 polegadas hd plus para o galaxy a 11 a filmagem é full hd a 30 fps para ambos tela 6.7 polegadas para o midi e 6.2 para o galaxy a 11 vamos aqui a parte 2 do vídeo falando da proteção de tela não é confirmado aqui no midi e 7 pro já que no galaxy a 11 não temos a proteção falando de câmera frontal 16 megapixels com abertura de f2.0 para o a 7 pro e 8 megapixels com abertura de f2.0 para o galaxy a 11 câmera traseira 4 sensores com o midi sendo 2 de 6 megapixels e mais 2 de 5 abertura principal inicia f1.8 já que no galaxy a 11 a gente tem três sensores traseiros um de 16, um de 5 e um de 2 abertura principal de f1.8 e variável entre f2.2 e f2.4 falando de tela a gente tem um painel ips full hd plus de 1080 por 2340 com 409 ppi já que no galaxy a 11 a gente tem um painel tft hd press de 1560 por 720 com 268 ppi a bateria é 4150 mAh com carregamento de 10 watts para o midi a 7 pro e 4000 mAh aqui para o galaxy a 11 micro sd 256 gigas para o a 7 pro e 512 gigas para o galaxy a 11 ambos são dual chip e nenhum desse em suporte tv digital temos aqui 9.2 para o a 7 pro e 8.5 para o galaxy a 11 agora a gente vai aqui para a parte 3 do vídeo fala de hardware e poder de processamento o chipset aqui do a 7 pro midiatek lp 23 contra o chipset do galaxy a 11 que é o qual com o zumbi wagon 450 cpu a gente tem 4 núcleos que rodam a 2.0 gigahertz cortex a 53 mais 4 núcleos que rodam a 1.65 gigahertz cortex a 53 aqui para o a 7 pro já na cpu do galaxy a 11 são oito núcleos que rodam a 1.8 gigahertz cortex a 53 gpu é a malha g71 p2 para o a 7 pro contra deno 506 para o galaxy a 11 temos 4 giga de memória ram para o a 7 pro e 3 giga de memória ram para o galaxy a 11 beleza então temos aqui 6 pontos para o a 7 pro e 4.0 para o galaxy a 11 bora aqui a parte 4 que a gente fala dos preços em média na banggood essa edição de 64 gigas do midiatek está saindo por 546 reais e 8 centavos que é o que foi o menor preço que a gente conseguiu encontrar já aqui na no caso do galaxy a 11 o menor preço dele foi de 1115 reais e sete centavos pela americanos.com beleza então temos aqui dois pontos para o midiatek portar mais barato e 1.0 aí para o a 11 portar um pouco mais caro bora aqui agora para a parte 5 do vídeo são as pontuações falar para vocês quem foi o vencedor temos aqui 6,7 mais 9,2 mais 6 mais 2 totalizando em 23.9 para o midiatek 7 pro e 6,2 mais 8,5 mais 4 mais 1 totalizando 19,7 para o galaxy a 11 então e o fire quem foi o vencedor foi o midiatek 7 pro beleza o aparelho tem características bem melhoradas em relação ao galaxy a 11 entre outros fatores né então é isso aí galera fiquem com deus e até o próximo vídeo beleza fui